Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo El e nesse vídeo de hoje pessoal, vou tentar ajudar vocês como tá fazendo a missão do Bartilho, esse carinha aqui ó É um pouco complicado, mas não é lá essas coisas não, é só passo a passo Pra você que tá chegando no CA2 aqui, você vai precisar do Bartilho pessoal, pra tá pegando a raça V2 e V3, tá? Então tem que fazer a missão do Bartilho também pra ir pro CA3, você não vai precisar de matar o Bartilho, você vai fazer a missão Peço a todos que entendam, é muito importante, eu te peço pessoal, se o vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like, tá? E eu faço aí todos os dias pessoal aqui nesse mesmo canal, ajudando muitas pessoas, graças a Deus eu tenho esse foco em ajudar pessoas E é isso, essa conta aqui é uma conta secundária, não é nem secundária na verdade, acho que já, sei lá É, eu tô upando ela, eu vou levar ela por CA3, sem comprar fruta, sem comprar estilo de luta Pra vocês verem pessoal, só tem isso aqui porque tava no CA1 e apareceu aquele carinha, barba branca pra eu matar, eu fui lá e matei ele Tá, vamos deixar de enrolar, vocês vão pro vídeo, já tá bom né? Melhoramente vocês vêm aqui ó, tem que tá leve em 850 tá pessoal, 850 Vem aqui ó, fala com ele, ó lá Ainda bem, ainda bem que você chegou Os piratas do Cisne estão invadindo a cidade, impedindo que qualquer outro lutador entre no torneio Você vai ajudar a derrotar os piratas do Cisne? Sim Você pegar a primeira missão e vem aqui ó, rádio Cisne 850 né, eu levo 850 pra vocês verem ó 50, ele dá 35 milhão de XP, muito bom E um dinheiro bacana, vocês vêm aqui ó, sai do café aqui ó Opa, desculpa, deixa eu ver se lembra Sai do café aqui, não, não vem pra cá, peço desculpa Perdão, isso aí é na parte do café e vim pra aqui pessoal ó Pessoal, lembrando, eu quero que eu leza vocês todo o script tá Eu vou ter o script aqui só pra fazer a missão rápido É, não vai ter corte, porém pra não demorar muito né Entendeu? É, por favor entendam Não é nada demais, é só um scriptzinho pra ajudar a matar os carinha aqui ó Tá Só pra isso mesmo Eu não vou cortar o vídeo não Vou matar eles na raça Se vocês quiserem eu faço Se vocês quiserem Dá pra matar eles né Que eles não tem raikin e eles não vêm pra cima de você ó Então são 50 pessoal Hoje não demora muito pra lá e 6 Ele nasce até rápido Tá Pessoal, eu vou liberar Eu vou ativar o autoclick aqui pessoal Pra passar um pouco mais rápido tá Vou ativar o autoclick aqui no meu Mesmo Minimizar aqui E ativar o autoclick Pra vocês verem como é que bate Vou maximizar aqui E ativar o autoclick Um arrepio percorre a sua espinha E é isso Então é só matar os 50 pessoal Não vou deixar Eu não vou deixar Se vocês quiserem pular o vídeo Acho que uns 5 minutos 5 minutos não Um minuto pra frente Vocês vão pulando aí Até matar eles tá Vai matando aqui Vai matando eles Eles são Não são tão Também tão ruim de matar eles não Eu tô usando o autoclick Tô usando o script Só pra bater mais rápido o meme Bater um pouco mais de longe Pra que eu não venha morrer Porque meu amigo Não tem um vídeo que eu faço Que eu não morro Tá complicado Ele bate um pouco mais de longe Com o script Só tô usando o script Pra isso mesmo Ó já vai em 17 Já Não é tão lenta Tá vendo pessoal Se vocês quiserem O vídeo Como usar o script Tem 12 vídeos meu aí Tá Eu até aconselho Usar o segundo script Que eu postei O segundo vídeo E eu vou tá postando também Pra mobile né Que no momento Eu tô usando A versão PC É Um pouco Assim que eu uso né Eu uso computador No mobile Então eu optei Pra fazer pro Só pro 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 PC Mas não é muito diferente Do mobile não pessoal Eu vou tá ensinando vocês Também no mobile Como tá fazendo Tá E é isso Porque eu acho que 90% Não acho que 90 não Acho que 70% das pessoas São mobile que jogam Esse jogo aqui Então algum que eu usar Eu só vou ligar a vocês Pessoal Não usa script Pra tirar PVP Nada tá E aqui eu tô no servidor privado Inclusive meu Impede um pouco Que as pessoas Denunciem Porque aqui eu É uma vez pro pessoal Que a gente tem script No servidor Porém são inscrito Que não tá aqui pra bagunçar Não tá aqui pra Atrapalhar ninguém Tá aqui mais pra Pra se ajudar mesmo né Como eu tô fazendo vídeo Usando script Mas é só pra terminar Essa missão aqui Rápido Pra não morrer E daqui a pouco Eu vou ter que matar O JNMR em cima Aí sem script É um pouco mais complicado Entendeu? Porque eu tô leve Oitocentos 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 e noventa Agora né Mas ele é um É um boyzinho chato É chato Acho que ele é o boy Já fumaça Não me engano Não sei Não entendo muito não Pessoal Quais são as frutas Que cada boy usa não Eu vou até fazer um vídeo Explicando Cada tal boy usa Qual fruta Entendeu? Fazer um vídeozinho legal Explicando Ficou um negócio bacana Todos os boys do Cia 1 Um vídeo De todos os boys do Cia 2 E um vídeo De todos os boys do Cia 3 Ficou legal Todos os boys mesmo Tanto de hippie indra Tanto de hippie indra Tanto de Eu vou morrer Vou morrer não Tanto hippie indra Tanto que atacou Eu sei fador Tudo 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 Quais são as frutas Que eles usam Pessoal 42 já Pessoal Em pouco mais Acho que 3 minutos 45 Matei esses 3 Aqui vai para 48 Beleza E beleza Vocês foram errados Vocês foram errados para vocês Vocês foram o último a morrer Rapaz Pronto 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 Aqui acabou pessoal Agora vamos lá Para o café Agora novamente Volta para o café Vocês viram que acabou a missão Voltaremos para o café Pegar outra missão Outra missão É matar o Geno Espero que ele esteja lá Para não atrapalhar meu vídeo Para não ficar Oh meu Deus do céu Vai para lá Rapaz Vamos lá Retornar e falar com ele novamente Vamos lá 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 Bom trabalho Agora encontra o chefe Ué Ótimo trabalho Agora só falta o líder Encontra e derrota o Geno Do usuário da fruta da mola É da mola Nem fumaça Nem espinha É da mola O Geno Geralmente ele fica ali em cima Deixa eu ir para cá novamente Para trás do castelo Aqui Pôr do café Ele fica naquela montanha Ali pessoal Geralmente não Ele fica lá Sempre ele está lá Então vamos lá Vamos tentar Seifar a vida dele Né Que a gente É elegante A gente fala bonito Mentira O vídeo já vai com 8 minutos Né Já que na vida é assim mesmo O vídeo é longo mesmo E é isso Pessoal Lembrando Pessoal Eu estou com uma metazinha Aí tá De chegar a 5 mil inscritos Chegando a 5 mil inscritos Pessoal Eu vou estar sorteando Uma conta Que ela tem CDK Sou guita É Leve o máximo Raça level 4 Ele tá lá Maravilha Eu vou te volto Eu vou te volto No bloco No bloco Agora vamos liberar ele Quando encontrar o mestre Sim Diga ele Que fracassei com ele Ó Agora que é o seguinte Pessoal Vocês vêm aqui No caché do dom flamingo Tá Vocês vêm aqui No caché do dom flamingo Como é que eu vou subir aqui Sem nada Em pessoal Tá falando Que deu certo Aí vai Ô meu Deus do céu Vou voltar aqui de novo Esperar voltar tudo Pessoal Pulo A gente vai Mas a vida Louca Louqueia Louqueia Meu parceiro Vem aqui Na caixa do dom flamingo Aqui Vem bem aqui Pega o baúzinho Tem um baúzinho ali Passou logo Também Vocês pegam aqui Pessoal Essa sequência Aqui Vocês memorizam Isso aqui Tá pessoal Eu vou até tirar um print Que eu não tenho de cabeça Deixa eu tirar uma foto Aqui que meu celular Meu j1 mini Porque nós não tenho de cabeça Tem aqui ó Vou tirar uma foto Do meu j1 mini Tirei a foto Com os meus j1 mini Quem tiver desacreditando Que eu uso o j1 mini Vou botar aqui Pra você ver Mas é a raiz rapaz Ó Quem tá acreditando Que nós não é j1 mini Ela não apareceu ali Mas rapaz Só que o que eu mostro É meu j1 mini A vocês Tá vendo Olha lá Olha ali Apareceu ali ó Deixa eu botar pro ver Deixa que palhaçado Pô Mas vamos que vamos Pessoal pronto Pegou isso pessoal Vamos fazer aqui agora Vamos lá Vamos lá no No castelo Mas primeiro pessoal Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma missão aqui Tirar uma fotinha lá né Beleza Vamos aqui ver se tem alguma coisa aqui Olha lá O torneio voltou ao normal Agora vai liberar os gradeadores Que estão presos Pronto Peguei a missão E vamos lá no coliseu Coliseu é pra cá também Sai aqui na porta de trás Só segue aqui ó Aí vem aqui ó Aí vem aqui no coliseu Vem aqui ó Adentro nessa porta Tem ali embaixo pessoal Lembra que eu pedi pra vocês Tirar a foto né pessoal Ou tirar print né Pra vocês memorizar tudo né Deixa eu pegar a foto tem aqui Tá já tá aqui já Em agulha O bonde O bonde de fruta é isso aqui ó Com a moda na água Sem tomar dano Tá Tem essas coisinhas aqui pessoal Tem muito né Ó A sequência Primeiro é esse y Primeiro Aí o segundo É um Sei que te acha Esse aqui ó É um 8 Deitado O deitado O terceiro é um c Esse aqui ó O quarto é um s Cadê o s? Aqui não Esse é um f Ué Ó o s aqui ó Esse meio estranho né pessoal O segundo é um m Esse aqui ó O segundo pronto Já vai no bocado já Seguem Não sei se o segundo mesmo Deixa eu ver Que saiu aqui Já tem um Outra o f É o penúltimo É um n É um n Parece mais que um h Eu acho que é um h Do que um n É mais um h do que n E esse aqui é o último aqui ó É o b Ó Você agora é especialista Na ilha Obtenha um capacete Tá Finalmente Estão livre ó Por favor Pronto pessoal Tá vendo O capacete lindo Viu Ó o capacete lindo Rapaz Aqui Tá vendo ó Esse carinha aqui É que vai levar vocês Para o CE3 Tá É esse carinha aqui Beleza Aí o que acontece agora Aí ele vai mandar você Botar lá no café Deixa eu estar lá no café Eita Tô quente e frio Começar no café Aí você vai ter que Derrotar o Don Flamingue Tá pessoal Tem que matar o Don Flamingue O Don Flamingue é o seguinte Vocês tem que ter uma fruta de um milhão Tá É Não tem essa conta aqui Não sei como é que eu vou fazer Depois eu Faço E tem que estar leve um mil Tá Se tem que estar leve mil Pra conseguir matar o Don Flamingue E conseguir aquele barcozinho do Don Flamingue Aquele barcozinho azulzinho Beleza Vamos aqui falar nele aqui Eu acho que vai te agradecer E É isso aí Obrigado pela ajuda Pronto pessoal Tá feita a missão do Don Flamingue Lembrando Deixa teu like Se inscreve no canal E muito obrigado a todos Forte abraço Valeu Fui